Fala galera do canal Gráfico, o Gado Marcelo na área Falar sobre o... Passou algumas semanas a respeito, não assentei nada Todas as chavões que estão fazendo Aí se é briga, se é remake, se é remasterizado Eu tenho opinião, velho Acho que deve sim sair o game Tem gente que reclama demais Ah, é o mesmo jogo e tal O que eu acho que deveria mudar é o preço Preço cheio, acho um absurdo desse jogo Mas se ele pudesse ser a metade desse valor Vale sim E quem não jogou, pudesse jogar Às vezes o cara pulou, mano Ele pulou do Playstation 2 para o Playstation 5 Ficou um bom tempo sem curtir nada E agora ele pegou o Playstation 5 Que é jogar o The Last of Us Numa resolução maior Com a jogabilidade mais... Mais moderna E claro, o gráfico também bem melhorado Não tem nada contra Acho que o GTA que já passou dos limites E até o Resident 4 Mas como esse aí já veio Veio top também Mas o GTA eu acho que já... Uma mudança muito pouca Mas... Acho que agrega sim E ocupa um espaço vago, vazio Entre alguns lançamentos Porque antigamente falavam assim Ah, mas saia muito mais jogo Pro Playstation 3, 360 Mas era bem diferente, velho Os jogos saiam muito do jogo ruim, mano No meio dessas datas que não tinha jogo Triple A Acho que agora vai dar uma melhorada com 5TB final do ano Pro Playstation 5 Xbox XS E X Mas... Esse aí ele vai preenchendo, velho Vale a pena sim É igual o jogo indie Jogo pequeno Também curto Acho que ele agrega também Algumas datas que não tem em jogo nenhum Sem mais opinião Tamo junto Canal gráfico pulgado Valeu Fui! Fui!